Música No início da tarde de hoje foi registrado um acidente na Avenida Brasil envolvendo cinco carros. A polícia militar aproveitou o momento para dar dicas de segurança no trânsito quando o movimento nesta época do ano aumenta. Bem, aqui na Avenida Brasil houve esse acidente aqui, mas graças a Deus, sem vítimas, né? Foi uma pequena colisão. Só para falar para a gente, o que aconteceu aqui, soldado Antônio, da polícia militar? De acordo com o relato dos envolvidos, um veículo ultrapassou os demais pela direita assim que o semáforo autorizou o trânsito dos veículos, esse condutor fez essa ultrapassagem em alta velocidade pela pista da direita ao tentar desviar de um veículo que estava estacionado acabou fechando o primeiro condutor que fez a frenagem e consequenciou a frenagem brusca dos outros veículos. Isso causou engavetamento, foi uma batida ali de cinco veículos causando aí esses danos materiais e esse transtorno todo ao trânsito. Certo, agora valem algumas dicas aí, né? Para a população, para evitar esse tipo de situação. Sim, as dicas são as que a polícia militar sempre preconiza. Respeitar a sinalização, principalmente obedecer o limite de velocidade da via e o principal é bom senso, né? Nada substitui o bom senso. Se uma via está com o trânsito obstruído, seja por qualquer obstáculo, qualquer objeto na via cabe ao condutor ter a cautela ou bom senso de reduzir a velocidade, aumentar a sua tensão e dessa forma poder propiciar um trânsito fluido para que todos possam usar sem o risco de acidentes e principalmente o risco de morte. Música 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 Música